MÚSICA Hoje é dia de Remo Mais um! Não tem como, hoje é dia de Remo MÚSICA MÚSICA versteu an lost Парам Há três assim! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tá na briga, hein? Vai com vocês, tá na briga, bora, bora up! É o remu porra. É o remu caralho! A porra! Fez ponto! A porra! Boa riba! Boa riba! Hoje é dia de ré, moleque Não tem como, hoje é dia de ré, moleque Não tem como, hoje é dia, moleque Não tem como, hoje é dia, moleque Não tem como, hoje é dia, moleque Boa, Rodrigo! Bora! Acesse, bora, bora! Acesse, bora, bora, bora! Correu na Almirante, correu no Guarulhão! Vamos! Morra! Correu na Almirante, correu no Guarulhão! Pé quente! Pé quente! Pedrinho! Pé quente! Pé quente! Opa! Pé quente! Pé quente! Pé quente! Amém. Amém. Amém.